Hoje a presidenta Dilma Rousseff divulgou em seu Facebook uma nota, onde afirmou ser contra a redução da maioridade penal no Brasil de 18 anos para 16 anos de idade. Segundo a presidenta, isso seria um grande retrocesso para o nosso país. Para Dilma, reduzir a maioridade penal não vai resolver o problema da delinquência juvenil. Ela também disse ser contra a impunidade e a favor de medidas sócio-educativas que nos casos mais graves já impõem privação da liberdade. A presidenta falou ainda sobre a necessidade de aperfeiçoar o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, já foi orientado a tratar do assunto junto a organizações da sociedade. Dilma Rousseff encerra a nota dizendo que lugar de meninos e meninas é na escola.